E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre BEP, Barramento de Equipotencialização Principal. O que é e para que serve? Vamos lá, bora para o vídeo! Bom pessoal, primeiramente, o que significa BEP? BEP significa Barramento de Equipotencialização Principal. A NBR 5410, a norma que rege as instalações elétricas, ela exige obrigatoriamente a equipotencialização de todos os aterramentos existentes em uma edificação. É no BEP pessoal que ocorre toda a equipotencialização dos aterramentos e essa interligação deixa os aterramentos no mesmo potencial. Dessa forma, não vai haver diferença de potencial entre os aterramentos e suas massas aterradas. Um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. A diferença de potencial pode ocorrer em um sistema de aterramento quando, na passagem de uma corrente elétrica para o sistema de aterramento, no momento que essa corrente elétrica está passando aqui, para o solo, através do eletrodo, descarregada para a terra através da aste de aterramento, através do sistema de aterramento, a uma pessoa estiver passando próximo a esse solo, e se por acaso essa pessoa entrar em contato com uma massa, uma estrutura que conduz eletricidade, vai ocorrer nesse momento aqui, uma diferença de potencial entre os pés e as mãos. Essa diferença de potencial vai resultar em choque elétrico, em acidentes elétricos. Tudo porque essa estrutura aqui do qual a pessoa pôs a mão não está no mesmo potencial que essa aste aqui de aterramento. Outro exemplo comum de ocorrer é quando se tem dois aterramentos distintos e esses aterramentos não estão no mesmo potencial. Aqui, no momento da passagem da corrente elétrica para um dos aterramentos, caso alguém passe entre essas hastes de aterramento, por causa da diferença de potencial aqui entre as hastes, no momento da passagem da corrente elétrica, vai ocorrer uma diferença de potencial nesta pessoa também, se ela não estiver isolada. Até porque, se for um sistema de aterramento do qual desce aqui uma descarga atmosférica, são milhares de volts sendo descarregados na pessoa, nos pés da pessoa, e não é qualquer calçado que suporte essa tamanha tensão elétrica. Por isso, tem a necessidade da interligação desse sistema de aterramento, deixando eles no mesmo potencial. E o BEP, pessoal, ele vai ser feito de acordo com o NBR 5410 da seguinte forma, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos um barramento, que é o BEP. Esse barramento, ele é aterrado por uma malha de aterramento, como você pode ver, é essa malha de aterramento que aterra o barramento de potencialização principal. E do BEP, pessoal, pode sair o condutor de aterramento para as instalações, como por exemplo aqui, o QDC da edificação do BEP. Eu posso sair aqui com o condutor que vai aterrar os circuitos elétricos do quadro de distribuição. Vai sair também aqui o condutor de aterramento para as estruturas metálicas que devem ser aterradas. Um outro exemplo aqui, pessoal, é o aterramento exclusivo do SPDA. Olha, esse aterramento do SPDA também deve ser interligado aqui ao BEP. Ele deve ser interligado ao BEP, pois o SPDA precisa estar no mesmo potencial com todos os aterramentos da edificação. Ele vai ter a sua malha de aterramento exclusiva para ele. Porém, deve ser interligado esse sistema de aterramento ao barramento de equipotencialização principal. Outro exemplo aqui também, pessoal, é o aterramento funcional do padrão, padrão de entrada. Esse aterramento que aterra o condutor neutro e também o padrão. Ele deve ser interligado também ao BEP, ao barramento de equipotencialização principal. Em algumas edificações prediais, o condutor neutro já é diretamente aterrado no barramento de equipotencialização principal. Então, pessoal, é para isso que serve o BEP, o barramento de equipotencialização principal. Ele vai equipotencializar todos os aterramentos existentes dentro da edificação. Tem a necessidade de se interligar todos os aterramentos existentes dentro da edificação ao barramento de equipotencialização principal, o BEP. Para assim todos os aterramentos ficarem no mesmo potencial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Eu vou explicar o que é BEP, o barramento de equipotencialização local. Vou explicar melhor o que é BEP e também vou mostrar como são distribuídos o barramento de equipotencialização principal e o BEP em uma instalação predial. Agradeço a cada um de vocês por ter nos acompanhado até agora. Deixe seu joinha, não esqueça de deixar o gostei. Dúvidas? Se inscreva no canal e deixe aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a cada um dos inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com aquele amigo seu eletricista. Galera, tamo junto aí. Um abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Um abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo. E aí